E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um giro de notícias atualizadas do Tricolor pra você ficar bem informado de tudo que rola no São Paulo e a primeira informação que eu trazei pra vocês é que Dorival Júnior levou um puxão de orelha da diretoria do São Paulo por ter falado a frase que técnico não faz gol o Tricolor fez uma avaliação negativa da entrevista coletiva de Dorival Júnior após a derrota para o Santos de 1x0 no último domingo na ocasião em algumas frases chamaram a atenção dos dirigentes do clube e outros integrantes do departamento de futebol assim como aconteceu em 2017 ele voltou a falar que o Tricolor evoluiu e está muito perto de atingir o ideal em termos de consistência mas o que gerou aí uma preocupação foi a frase de que treinador não faz gol com isso a diretoria do São Paulo chamou o comandante do time e deu um puxão de orelha no treinador do São Paulo onde ficou parecendo que ele queria jogar a culpa nos atletas e não no treinador e outra informação que eu trazei pra vocês é que o Luiz Fabiano treina no São Paulo e deixa mensagem se tiver que ser, será oficialmente o Luiz Fabiano ter frequentado o CTI do São Paulo no processo de recuperação da sua cirurgia no joelho direito o atacante no entanto publicou uma mensagem enigmática aí nas redes sociais no final dessa segunda-feira e além né galera do carinho que o Luiz Fabiano tem pelo clube ele escolheu o refis do São Paulo aí por confiança e por indicação do médico René Abdala no São Paulo onde o atleta né galera encontrou o fisioterapeuta Ricardo que ficou conhecido como uma espécie de anjo da guarda do jogador em 2011 aí o funcionário de São Paulino chegou até viajar a Sevilha na Espanha para acompanhar o atleta onde ele acompanhou uma recuperação do atleta no joelho vale lembrar aí também né galera que com 212 gols feitos em sua passagem pelo São Paulo Luiz Fabiano é o terceiro maior artilheiro da história do tricolor atrás apenas aí de Sérgio Chulapa com 242 gols e Gino Orlando com 233 gols no entanto né galera só conquistou dois títulos com a camisa do tricolor o Rio São Paulo de 2001 e a Copa Sul-Americana de 2012 vale lembrar aí também que a torcida do São Paulo vem questionando a falta de um 9 finalizador aí na equipe do São Paulo a lesão de Luiz Fabiano né galera vai durar aí 3 meses para ele se recuperar logo após aí o presidente do clube e também Raí deve fazer uma proposta para o atleta encerrar sua carreira atuando aí pelo São Paulo e outra informação que eu trazei para vocês é que na noite dessa segunda-feira estava a informação que o São Paulo e Cruzeiro pode fazer um troca-troca entre Hudson e Robinho vale lembrar aí que Hudson atuou pelo Cruzeiro né galera na última temporada em 2017 foi um dos destaques da equipe na conquista da Copa do Brasil o Cruzeiro quis até permanecer com o atleta mas não quis desembolsar aí cerca de 5 milhões de reais pela contratação aí do atleta e agora aí surgiu a especulação que Cruzeiro e São Paulo pode fazer uma troca de volantes e ao meu ver né galera não seria uma boa aí para o São Paulo já que Robinho sofre com lesões e Hudson aí já vem atuando aí pelo São Paulo e mostrando aí um bom futebol lembrando que o atleta deve ser titular aí nessa quarta-feira pelo tricolor e outra informação que eu trazei para vocês é que São Paulo recusa a proposta da China para negociar com o Eva mas planeja vender o meia né galera após a Copa do Mundo como todos já sabem a diretoria do São Paulo planeja arrecadar cerca de 90 milhões de reais com venda de jogadores em 2018 quem está muito próximo de ser negociado pelo tricolor paulista após a Copa do Mundo é o meio peruano aí o Itaipava com o Eva segundo o jornalista Oswaldo Pascoal jornalista do canal Esfoques Esporte o jogador entrou em um acordo com a diretoria do São Paulo para ser vendido no segundo semestre de 2018 e diante desse cenário galera foi por isso que o São Paulo recusou em uma proposta de 12 milhões de euros cerca de 48 milhões de reais pela venda do meio campista ao Dalian Futebol Clube da China alguns diretores aí do clube até gostaram do valor da oferta mas a forma de pagamento que seria parcelada fez a negociação não ir adiante o São Paulo tem um projeto de valorizar a Cueva na Copa da Rússia e vendê-lo por aproximadamente 15 milhões de euros cerca de 60 milhões de reais vale lembrar aí também que o Atleta voltou a jogar em alto nível após ter sido punido pela diretoria do São Paulo e voltou a jogar bem com o time de Dorival Júnior e outra informação que eu vou trazer para vocês que cavada para o Luxemburgo e no São Paulo em segunda informação é uma corrente dentro do São Paulo que defende a contratação de Vanderlei e Luxemburgo a pressão pela saída de Dorival Júnior é grande e conselheiros exige mudança Luxemburgo jamais escondeu a frustração pelo fato de nunca ter dirigido o São Paulo aos 65 anos o treinador está sem clube desde que deixou o esporte no ano passado vale lembrar também que quem segura Dorival Júnior no time do São Paulo é o Leco e o presidente do clube vale lembrar também que logo após a derrota do São Paulo para o Santos surgiu a informação em que o Leco havia ligado para o Luxemburgo para planejar uma forma de tirar o São Paulo dessa má fase segundo informações e também o treinador deveria assumir o São Paulo logo após o final da competição do Campeonato Paulista e se Dorival Júnior deixar mesmo o São Paulo será que o Luxemburgo consegue resolver o problema do Tricolor? Bom galera, se você gostou das informações deixe o likezinho, comente sobre os assuntos se inscreva aí no canal que sempre temos notícia do Tricolor forte abraço, fiquem com Deus até a próxima!